Música Lá onde mamãe pariu No estado do Rio Grande do Norte, tem uma cidade chamada Venha Ver. Quem nasce e venha ver é o quê? Muzão, quem nasce e venha ver é curioso, porque se foi ver, é curioso. Lá onde mamãe pariu. Lá onde mamãe pariu. Lá onde mamãe pariu. Lá onde mamãe pariu. Liga lá. Liga lá. Esmeralguinha. Esmeralguinha. A fossa dela esta poluída, esta com vaga não. Tem até bactérias. Eu estou com a sua 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 carruzinha, casca de ovo. Passando carruzinha mergulha de estirailão. É a nossa. Homem, homem, homem. Alô? Alô, é a Dona Esmeraldina? É, ela mesmo. Dona Esmeraldina, sobe a força da senhora que tá poluindo muito. A força? A força, que os técnicos andaram aí e eles descobriram que ela tá com vazamento muito grande. Não, a minha não. Pois eles viram que ela tava com vazamento como se tivesse assim com a tampa aberta, sabe? A força de minha casa na frente, a medida de minha casa na frente da casa, não tem nada, nada estampado aqui. Pois disse, é que o que tem de mosquito tá dentro aí, tá vindo mosca de todo canto, assim, tá tudo assim apertado. Não, Deus me livre. A força é mesmo na porta da minha casa, ninguém joga nada, nem aberta, tem o cano, não tem nada demais aqui. Ah, Dona Esmeraldina, pô, a gente tá muito preocupado. Tem uma força dessa besta, é um perigo monstro. Um menino vir, cair dentro e bater com a cabeça, num toleto de goiaba, né? Pois pode ficar tranquilo e calmo, que minha força na frente da casa, de um lado assim, é uma efeita, não tem nada de estampado aqui. Dona Esmeraldina, a senhora tá me garantindo, né? Tô garantindo, tô garantindo, com certeza. Ah, porque disseram que tinha caroço de milho, casca de ovo aparecendo, até um cavalo morto dentro. Meu Deus do céu, aí alguma pessoa que tinha raiva de eu, talvez? Hum. Puta, quem sabe? Porque não acontece isso aqui. Pois disseram que a força era aberta, sabe assim, a caquinga no mundo, o vizinho tá tudo reclamando, se mudando, mas não tá acontecendo isso não, né? Não, não, de jeito nenhum. Hum. Ah, Deus me livre. Foi mulher ou homem que ligou pra ir? Foi a pessoa que ligou, reclamando do mal cheiro, a caquinga no mundo, não dá mais nem pra cozinhar peixe. Pois fala o nome dessa pessoa. Não, fui a mesma, é porque eu vi um toleto seu aí, parecia um caiaque, o bicho era um monstro, eu tô impressionado. A pô vai tomar no seu c... Sua trouxa. Você ingênue. Ei, isso parecia um caiaque, tá com a chuva. O que é um caiaque, Carlinhos? O que é um caiaque? O que é um caiaque? Um caiaque é aquele negócio que você vai pra praia, porque aí a multa em cima e sai, mano. Tá tranquilo, tá favorável, né? Eu não vou ter novo, não vou ter novo. Eu tô de amor. Oi, não, não. Alô, alô. Alô, vamos lá. Escuta, deixa eu falar, quem tá falando, por favor? Quem é você, hein? Não, eu tô falando, quem tá falando, quem tá falando? É Maurício. Quem é Maurício? Maurício, matar. Agora tu é, né? Tu deve ser um chifru de um corno, velho, deve ser, não? Não, mas matar é de caquinga, por conta do teu leite de esmeraldinho, não é o bicho adorante. E o teu, existe o chifre, hein? Tua mãe, uma hora dessa, tua mulher deve estar na cama com outro cara. E vocês, tudo enchendo essa fossa, né? Ó, deixa eu te falar, tua mulher deve estar, ó, na cama com outro, e tu aí, ó, falando da vida dos outros. É, senhora, como que é urubu é pra fossa feder tanto? Ó, vai tomar do seu chifre, seu corno. Quem, quem, quem que tá falando, hein? É, vem servir de tampa da fossa. Vem servir da tampa da fossa aqui de casa, então, se você quiser. Ah, Maurício, além de feder, ainda faz zoada. Vai dar o c*** a um jumento. Mamãe, será que vai dar bom dia a um jumento? Vai dar bom dia a um jumento. Ai, irmão. Foda, irmão. Tá vendo aí? É por isso que eu não luto mais de novo, né? E tu é violência. Vai dar bom dia a um jumento. Porra bruto. Homem. O que que tá falando aí? Quem é a mulher que tá ligando aí? Quem que tá falando? São duas mulheres, Veraldine e outra. Quem é que tá falando? É Maurício. Que Maurício? Maurício, filho de Bastião. Filho de Bastião? Sim. Quem é Bastião? Aquele que lhe pegou detrás do portão. Teu c***, filha da c***, corno safado. Eu, 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 eu tô gravando seu número aqui. Eu vou lhe pegar, seu c***. Entrou até o calção. Seu corno, safado. Viado. Eu ainda botei minha mão. Cê é muita corno. Bastinha. Eu, Bastinha. Bastinha. Aquele que lhe pegou detrás do caminhão. Eu não ligo mais de novo, não, povo. É muito bruto. Liga, 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 liga. Gente selvagem. É ruim. Mas Deus tem cano de passar todo mundo. Alô. Maraudina? Que é? Tá bom que vocês beberam perfume pra você ficar mais cheirosa, viu? Mas menina, mas será a música tonta dos infernos? R$$$$! Como é sabão pra lavar os cinturcinhos? Vá dar o c$$$ na rua, seu vagabundo. Você não tem o que fazer, não vagabundo? Ah, mas tá muito podre. Vou até seu c$$! Anhã, força daí, vai lavar? Vai lavar que tá fedendo a sua bunda. Anhã, força daí. Você cagou e não limpa o c$$! Até os urubus tão morrendo com a caatinga. Vagabundo, véi. Vá caçar o que fazer. Vai dar o c$$! Vá! Porro pobre. Hahahaha! Até os urubus tão morrendo com a caatinga. Pegadinha, como são? Mução! O fenômeno está no ar! Pegadinha, como são? Ai, meu Deus, a hora mais tensa. Pegadinha, moção! Pegadinha, honra! Cê pode aí começar a me ajudar com pensamento positivo. É... Por que a gente não falarem? Eu vou ser mais ligado que... Que não dá o defendo ele. Mãe de juiz. Mamãe, pega aqui... Sinceramente... Vai descer a peruca aqui. Como é que eu tô notando aqui? Chegou uma pessoa no site moção.1.bl Perguntando se a senhora não pinta os pés do cabelo de branco, que ele tá igual uma gambá. Eu vou ligar agora aqui. Você tem de jacaré ou bicha-feira essa tal de catraia? Ai, tchau! Mamãe! Denise, eu vou ligar. Ela tem um mercado, vende copo, prédio, material em geral. O apelido dela é cara de poço! Isso é uma carinha delicada! Aniô! Cara de poço! Aniô! É água! É água! Às vezes nem água tem, né? É água! Poço seco! Veja... 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 Ela pega água! É... Chega aqui no meu ouvido. Alô? Opa! Quem fala? Queria falar com quem? É... É Denise! É... É Denise Raio do Comércio? Uhum! Pronto! Denise, eu tô ligando. Que a gente tá fazendo o negócio da campanha aí, né? Fazendo a assessoria nessa reta final. Aí a gente vai precisar de comprar algumas coisas aí. Porque como não pode mais fazer com isso, a gente vai dar um almoço, aí vai ter bebida. Porque assim, com bebida fica mais fácil de ganhar os votos, né? É... Aí tu tem copo aí pra vender? Tem! Hã? Como é o copo que cê vende? Tem de um real. Uns bordadinhos. Hã? Mas diga assim mais ou menos. Dê uns detalhes assim, como é o copo? Não é de vidro. Não sei, mas o bordado dele é de que? Tem o que bordado? É de fruto. É um real cada um? É. Isso, como os preços subir, tá um absurdo. E prato tu tem? Prato tem, mas tá pouco. Hã? Mas como é os pratos? Prato é do Alex, é dois, cinquenta. Hã? E aí, Denise, o que que a gente podia dar assim, por exemplo? Não é compra. É uma troca de favor assim, um agrado, né? Quer dizer, chega na casa da pessoa, canta até tomar um cafezinho, aí podia dar o que de presente assim? Eu tenho uns conjuntos de xírica. De xírica? Muito bozinha. Vem aqui. Aí a gente tem, você olha o que tiver. Hã? Até a gente teria assim, mas pra presente mesmo, sabe? Tem uns conjuntos de xírica pra presente? Hã? Quatorze reais. E tem uns copos também, seis copos na embalagem de presente também. Hã? Seis reais. Eu sei. Só vinha, só se vinha aqui pra fundar, olhar. Eu sei. Então tem aí pra gente comprar, pra fazer o sagrado aos eleitores. Copos, prato, o que mais? Chega e alumínio. Hã? Alumínio. O que tem de alumínio aí, hein? Alumínio tem panela, tem balde também. Denise, é faixa de preço, hein? Cada qual tem seus preços, depende dos tamanhos. E panela de alumínio, qual é a baixa? Só começa de doze pequenas. Hã? Aí vai ter dezesseis. Dezesseis. Depende dos tamanhos. Ah, a diferença é muito grande. E aí, balde, tu tem de alumínio? Balde tem. É quanto? O balde é quatro reais deste bom. Ah, e sem ser o bom? Não, no outro não tenho não, porque do outro é mais barato, é dois reais. Denise, e bacia, hein? Bacia tem. Quanto é? Vareia também os preços. Eu sei que vareia, mas diga pelo menos um então. Tem que um até trinta e quatro. E escorredor, quanto é? Cinco reais. Hã? Filtro, essas coisas, tu não tem não, né? Tô nem ouvindo com a zoada dos carros aqui, não tô ouvindo nem nada mais. Filtro? Filtro não, não. Ô, eu tô zoado. Ô, e o que tu tem mais assim pra cozinha? Tem uma poção de coisinha. Agora só vendo na mesa, na hora, tem peneira, tem copo, tem essas coisas assim, tem coisa pra pular café, tem garraça. Hã? Você vem aqui que aí olha os preços, não sei se agradar de algum. Hã? Denise, dá por favor pra tu dizer de novo os preços aí. Do começo, começando, do copo, que eu anotei aqui no papel e o menino carregou. Pois é, depois tu vem aqui que a zoada de carro tá muito grande aqui na frente, viu? É bom que eles chamam de cara de poço e cê nem escuta. Polícia tão passando aqui pra lá e pra cá. Não, cara de poço, tudo bom, né? Depois tu vem aqui, porque a zoada de carro tá muito grande aqui na frente. Mas só dizer cara de poço, cê tá escutando o seu apelido? Não, eu não escuto não. Ô, foi lá mais alto, cara de poço, tá ouvindo? Caça de poço? Não, cara de poço, não é tu, não é cara de poço? Por hora da tua mãe tu pode tá achar um poço lá. Eu respeito, viu? Não respeito não, porque eu vou ligar pra um telefone pra tá perguntando se é cara de poço. É, mas cê fica ligando pra mim pra eu comprar as coisas, é você, né? Quem foi que ligou pra tu? Eu não ligo nem pra minha mãe quanto mais pra tu. Cê ligou, sim. Ô, mulher carinha, ó. Quem é que esse filho é amoroso? Não liga nem pra mãe. Tem que ter uma foto do marido. Parabéns, pegoa! Parabéns, pegoa! Laru, 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 laru. Parabéns, pegoa! Rapaz, pensa numa foto que eu quero me ajudar a ver aí. Pois não é, meu filho. Comprando xirca. Comprando copo. Alumin! 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 Alô! Diga! Cara de poço? Eu não conheço nenhuma cara de poço. É você! Não é mudando a voz! Não! Ah, daqui eu tô vendo poço! É o quê? Tu me engana, né? Tu! Não é cara de poço! Cara de poço? Procura da tua mãe? Procura ela aí! Vai procurar no c**** da tua mãe! Ah, e tá vendo como é você? Oh, bicha trivida, nojenta! Ele não tem cara de poço não, bicha feira! Ah, porque ela diz pra ir lá no poço da senhora, mas que é certo! Ah, meu filho! Não dá certo, não! Se você for lá, o senhor vai se perder, porque a gente parece que tem um engarrafamento! Ah, é dozenal! Um rapaz perdeu uma boiada! Passando o carro aí de coisa! Um chefe inteiro de boiando! Ele perdeu uma boiada aí dentro! Ah, mas foi pessoal! Eu vou ligar amanhã! Eu vou ligar amanhã! Eu vou ligar amanhã! Eu sei! Melhor não ligar não! Porque vão esculhambar! Eu também não! Não! Se eu for ligar, pedido do doutor Paulo, dê! Dê! Um acidente dinossauro, né? Ele me tirou dentro de uma chapa e pediu lido de novo! Ah! Ainda bem que transfere pra ver a sua mãe! Ah! Cara de poço! Idosa! Ah! 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 Alô? Chama a Itara de Poço! Chama quem baitola véi? Opa! Vem aqui filha da p*** com ela! Vem filha com ela! Tem macho aqui! Vem! Ei! Tara de Poço! Quando chove pega água... Meu cacho! Respeita as pessoas, seu vagabundo! Vem aí, viu? Vem pra cá vagabundo de ver! Ó! Tá aqui no telefone! Vem aqui! Diz esse nome que tu tá dizendo! Vem! 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 Pega aqui... Que que eu vou? Bicho véi safado, tem vergonha nessa cara! Ah! Amigo vamos se controlar! Diga essa mulher que foi ali baixo, que ela não tá numa feira não! Tem! Pê! 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 Não tem vergonha não, bicho! Tá exclamando as pessoas! Não tem vergonha na cara não, não! Amigo! Peraí! Em vez de me esculambar, cê devia fazer amizade, tá entendendo! Que fazer amizade quê? Seu cachorro... Você tá desrespeitando nas caras do seu bandido! Ah! Pede uma calúnia dessas não! Não diga o que, seu bosta. Eu vi o que tu está fazendo no telefone aqui, porque eu estava com o telefone do meu ouvido aqui. E cara de postar, vai onde? Filha da p****. Isso é um levantamento de falso, viu? Levantamento de falso é um c******. Você é um vagabundo. Está ouvindo? Você é um vagabundo, Cava. Eu sou um c******. Sou um homem de bem. Você é um vagabundo c****** do rei. Você não pode tratar ninguém desse jeito, não. Você nem conhecer, não, safado. Amigo, que é a organização, amigo? Você sabe com quem tu está falando, vagabundo? Não, eu sei não. Por que tu fica viciando com os telefones ligando e dando um de valentão para o telefone? Por que tu não vem peito para peito, cachorro? É, porque eu não sou travesti, não. Sim, é não? Não, travesti é que usa silicone e fica com peito. Ai, vissado na casa do c******, bicho bruto. Homem, tá aí? Aguentou demais. Você nem me conhece para estar com ignorância e brutalidade comigo desse jeito, viu? Não conhece minha mãe, vagabundo, velho? Que ela dá p****** no c******. Hein? Ela tem filho, ela tem filho, vagabundo. Ai, quem tu é filho é cara de poço, né? Vagabundo p****** no c******. Eita polícia. Eita, eita. Ô, bicho. Exato, chato e vidro. Não diga isso com meu filho não, seu animal. É, não. Puxou pais a raiz, tu quer a minha opinião? Não, não é, não, não. Não, não, não. A lânia, ah, é roninho. Pegada de amedona pra viagem. Já vai, já, minha garota. Pega aqui pra pouco. Pega a linha do moção. Carroça chapa. Pega a linha do moção. Moção, mudinho, alguma pergunta, mudinho? Um homem de palavra. Mudinho, o que é que você tem a fazer? Pela educação, você realmente vai abrir uma creche em cada rua, em cada bairro? Ah, ele disse que vai abrir col. A bricol é uma cova. Não, é uma fruta. Aqui também foi um doce do abricol, não é? Muito bem, alguma pergunta aqui pra alguém da mesa, mudinho? Ah, ele pergunta, olha o carroça de pio. O queijo ralado é fundamental para acompanhar as massas. Você prefere ficar ralando antes de comer? Ralando não, não tem nada que ralar. O ralo dele já tá murcho. Não tem queijo, não. O queijo de quase a cabeça, né? Isso bem, muito bem. Isso agora deu psicologia mesmo. Muito bem. Mamãe, vamos ligar aqui. Mudinho, alguma pergunta, mamãe? Mudinho? Ah. O bicho, o bicho. Ah, mas é que esse bicho não a gente tá falando. Mamãe, nesse tempo agora de puíto, onde as pessoas desconfiam muito da Jota, principalmente do que aparece na televisão, você já coloqueu alguém sob suspeito? Ah, suspeito? Suspeito? É doido, né? A mamãe já é louco. Oh, mamãe. Não, é quem sobe suspeito. O que é suspeito aí? Oh, mamãe. Suspeito. Na sua idade, dois ou três dias sem tomar banho. Não dá mofo embaixo do cê. Ah, doutor, eu nunca passei sem tomar banho, nem um dia, seu doido. Atenção, mamãe. Vamos agora. Vamos ligar aqui. Ah, hein? Nicogo, quando você leva o carro pra trocar o pneu, o borracheiro aperta muito a sua roda? Não, não. A roda réia dele já é frouxa. Ah, é do carro, né? Do carro. O carro véio dele é só os queixos. Ei, mamãe tá filmando aí. Alô? Alô, é das dores? É. Ô, pai das dores, tudo bom? Tudo bom. Ô, das dores é o seguinte, é que eu tô aqui, eu queria que a senhora falasse aí com o rapaz que tá parado aí na frente da casa da senhora, por causa da gente socorrer a mãe dele aí e pedir pra avisar aí. E quem é a mãe dele? A dona Maria, tem como a senhora, tem como a senhora ver se ele tá aí na frente, por favor. Como é o nome dele? Não, não sei não. Eu já ia impedir de mim porque é urgente. Um instante. Tá certo, obrigado. Não é que modo a pessoa já veio na frente da casa, né? A gente, pelo menos, fala alguma coisa boa, né? O pessoal vai socorrer essa pessoa que tá aí. Será que esse caba tá na frente da casa dela ou já saiu, hein? Não, aqui na frente da casa não tem ninguém. Ninguém? Mas não tem um rapazinho parado em frente aí numa bicicleta, não? Tem só o povo dele, Carlos. Quantas portas abertas? Não, não vi ninguém, não. Mas veja aí, se não tem um rapazinho parado numa bicicleta aí na frente, por favor. Ei, e a mãe dela, como é o nome? Não, a gente já resolveu, já sim. E o que é que ela tem? Hum, não dá de onde demora não. Já chama aí, por favor. Um instante. Tá certo. Tá urgente. A pessoa fica puxando conversa. Não é que pode. Só que eu sei. Alô? Oi. Tudo bom? Tudo. Cadê das dores? Ela está ali. Foi lá na frente, foi? Foi. Eu me diga uma coisa, esse menino, enquanto eu espero. Das dores solta pum. Sei. Ela solta o fedorento? Sei não. Tá com pressão, é que sabe, ufa. Alô? Tem não? Tem não. Ah, Maria. Ei, das dores, será que ele não estava aí? Saiu, hein? Não sei. Não sabe, né? Eu estava lá dentro. A senhora não prestou atenção, não? Não. Ah, Maria. A gente toda agoniada aqui para falar com ele, ó. Sei lá. Não sei. Ninguém sabe, não. A senhora é Maria das dores, né? É. Pô, tá certo. Muito obrigado. Vai desculpando aí alguma coisa. Desculpa por tudo, viu, Curicaca? Viu? Vai desculpando aí, viu? Isso pode ser um aviso, moção. Para você não ligar mais. Não, é não. Não, é não. Você está vendo que é a sua mãe? O que é que esse cachorro quer dizer aqui a tu? Fala, Cava. Alô. Ei, cadê das dores, Curicaca, hein? Rapaz, respeita, hein? E o bicho? Chame ela aí, irmão. Rapaz, é o seguinte, né? Eu sofri dela. Pô, chame ela aí. Eu quero falar com ela. Qual problema? É para resolver um negócio, uma bronca com ela aí. Qual o que é, amigo? Mas deixa eu falar com ela aí que eu digo o que é. Rapaz, a minha mãe é amigo de mim. Quanto eu sei mulher também, porque eu deixo eu falar com ela. Pode falar. Amigo, mas eu quero falar com ela. Amigo, eu quero saber quem é você. Amigo, eu falo já com você. Peço para ela, peço, por favor. Amigo, você vai se f***, tá bom? Ai, que isso? Ô, filha lá, p***, você tá onde? Eu tô aqui, irmão. Eu quero te ver. Não, eu quero ver mais não, irmão. Eu quero saber onde você tá. Eu não tô aqui, irmão. Onde você tá, filha lá, p***? Você não fala, c***? Não é aqui no Orelhão, irmão. O Lilhão aonde? Tu vem mesmo. Fala qual que é, o Lilhão, c***? Eu vou ir agora. Eu digo, é. Agora o Lilhão, c***? Homem, eu quero falar aí com o Dardouro. Você quer um p*** no c***? 小ita. Parabéns, Chegoa! Parabéns, Chegoa! Lá, lá, o 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 lá. Rupá, lá, o lá, o lá, o lá, o lá. Eu não sei se eu ligo de novo, mamãe. Ligo, 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 ligo. É demais, viu, mamãe, um negócio desse, hein? Ele não sabe nem que a senhora é a prima da Rainha Elizabeth, se eu soubesse, não. Sabe nem com quem tá falando, não, meu filho. Ele fez o busto da uma múmia. Foi. Ai, dentro. Mano, isso pegou a ave, hein? Alô? 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 Alô, covarde, velho, viado. Viado, cheia-regonha, corno, viado, cachorro. Ei, chame curicaca. Vai dar o... Vai comer... Sua mãe e seu corpo. Deixa eu descolher pra você, chame curicaca. É demais. Tá pensando o respeito, eu vivo aqui. A presença do advogado. Alô? Alô? Quem é que tá falando? Ei, fala direto comigo, viu, Dardor? Fala direto embaixo comigo. Você sabe com quem tá falando, seu filho da... Tu não é curicaca? Que pariu. Fala aí embaixo, viu? Eu não falo baixo que eu não devo pra você nem favor, seu filho da... Mas tu não é curicaca? Você é a p*** da tua mãe. O que é curicaca? É a p*** da tua mãe. Repita! A p*** da tua mãe, rapaz. Pode ser padre, freira, é isso mesmo. Ah, mãe tá morta, viu? Sua mãe tá morta? Ah, então ela deve estar nos quintos marruscão do inferno. É isso, curicaca. Se você é vergonha, cita... Quem é ter... Fala teu nome, por favor, fala. Eu não vou dizer não. Seu nome é curicaca, tu vai falar pro povo. Pode ser o caba, se é vergonha. O que você tá fazendo na casa, numa residência, com uma pessoa que tem responsabilidade, que é direito, você é um vagabundo, se é vergonha, filho da p***, filho da p***, filho da p***, filho da p***, você é, entendeu? Eu só queria saber, eu só queria saber como é teu nome, cara, que você, ó, nós íamos fazer um negócio com você tão bem feito que nunca mais você ia esquecer. É isso, curicaca. Da sua mãe, seu caba, se é vergonha. Mas tu não é curicaca, né? Seu cachorro, se é vergonha, vagabundo, pilantra, você é um pilantra. Eu respeito, viu? Seu cachorro, se é vergonha, respeito o quê? Eu vou entregar pro Gaguinho. Curicaca. Vagabundo. Ela pegou, ó, ela pegou, ó, ela pegou, ó, ela pegou, ó, ela pegou, ó. É a mãe cara de filho, filho. 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 Já, já, tem as frases mais engraçadas das pegadinhas, sai daqui, mano. É, sai, ó. Pegadinha do Luzão. Baby, 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 baby. Pegadinha do Luzão. Atenção! Mamãe, chegou a hora, mamãe. Tô te chamando de comaria. Vai começar agora... É, Carlinhos? Não, não. Eu sou canvário, mamãe. Nossa. Vai começar agora o sofrimento. Eu sofro mais que o suvato de alejado. Eu fico aqui o tempo todinho, sofrendo igual macaco pra aprender a contar dinheiro. É, eu tô aqui pra lhe defender. E eu aqui pra dar carinho. O vale do suplício, mulher. Ai, de lá. Deus quer que ela não chame a senhora de cloriforme. Nem de protozoário, viu? Mamãe tem cara de protozoário. E é isso, Carlinhos? Não tem cara de célula. Eita! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mênico. Alô. Alô, gostaria de falar com Dona Natalina. Com quem? Dona Natalina. Sim. Espera que vai chamar ele. Oh, tá bom. Obrigado. Alô. Alô. Tá falando? Dona Natalina, é? É. Tudo bom, Dona Natalina. Tudo bom, quem é? Tá falando aqui aos milhos, tudo bem? Tudo bem, quem é aos milhos? Oi? Quem é aos milhos? É aos milhos, é que a senhora não conhece não. Mas escuta, Dona Natalina, a senhora tem um bar, né? É. Bom, agora escuta, a senhora faz comida assim, normal mesmo, mas agora é só tirar gosto mesmo lá? Não, não, só tirar gosto mesmo. Ah, e o que é que a senhora tem assim, fora a sopa, que eu sei que tem na janta, o que é que a senhora tem assim pra janta? Pois tem carne de gado. É, né? É. Agora, Dona Natalina, eu queria levar um pessoal aí pra conhecer, aí pra fazer um aniversário, como é que faz, assim? Pode trazer com a gente. Ah, agora se a gente quiser, por exemplo, levar um pessoal pra almoçar no domingo, a senhora abre no domingo lá, né? É. Ah, isso fica mais ou menos quanto, assim, pra senhora fazer, assim, pra oito pessoas, assim, um almoço, pra todo mundo? Traga as comidas que eu faço. Ah, mas tem a gente que lhe que a senhora preparasse, tem a gente que não tem como preparar, não. Eu preparo. Ah, Dona Natalina, isso fica quanto? Ah, fica caro demais, isso pra eu sempre pra mim, pra mim comprar, não fica barato, não. Ah, mas uma base, assim, pra gente saber que vai ser muita pessoa, né? Porque vai ser aniversário. Aniversário de quê? Sou de onde? Não, é daqui mesmo, mas a senhora sugeriu que a gente fazia, assim, uma feijoada, o que a senhora sugeriu, assim, pra dar pra todo mundo, pras outras pessoas. Frango, arroz, macarrão, feijão, o jeito que você quiser. Fala, quem é do que é, hein? Ah, Nilton. Mas uma moça, assim, a senhora acha que mais ou menos, assim, uma base, a senhora acha que a gente vai gastar mais ou menos quanto? Melhor. Você só sabe comprar, né, pra saber quanto gasta. Ah, mas a senhora nunca fez, assim, não, pra aniversário, em quantidade? Não, só pra gente mesmo. Ah, sim. Não, mas tem 100 senhores aniversário pra isso aqui, nós faz tudo. Você tá vendo a comida, nós faz. É, né? Eu chamo aqui uma e duas mulheres, nós faz. Ah, mas a gente queria que a senhora preparasse isso antes, assim. Por exemplo, a senhora faz feijoada. Com o que eu tô falando? Diga, é. É o Milton. Quem é o Milton? O Milton tá longe, vamos aqui do centro, Natalina. Daqui? Sim. Aí, me dê uma coisa, Natalina, a senhora faz feijoada? Faz, sim. Ah, e a senhora acha, dona Natalina, que dá pra fazer assim, uma feijoada pra domingo? É, lá. Porque tem que ser com muita coisa dentro, né? É, tem que ser com muita coisa. Qual é a loja que tu inscrito, qual é a loja, hein? É a loja que vende móvel. Aqui na, aqui na, na pracinha? Sim. Não sei quem é, não. Ah, mas a senhora acha assim, dona Natalina, que fica, como é que fica assim? Fica muito caro ou não? Não, porque ela que pede o ar, é feijão preto, pé de porco, torcinho, e um bocado de coisa. É, né? É. E os tiragostos, a senhora tem tiragostos de quê? Hoje? É. Hoje ou domingo? Não, domingo. Do que você quiser. Do que eu quiser? É. Pronto, se eu quiser comer assim, a raposa choca. Os tiragostos não é merda, não? Não, porque eu gosto, que eu gosto de que você é uma raposa, eu venho. Mas venho lá pro seu pai e sua mãe. Não, neto me disse que você é uma raposa. Vai, vai, tu e neto, mano, de um c***. Eu tenho. Pensa uma copa, pensa uma... Pensa uma copa, pensa uma... Pensa isso comigo, tá? Eu sou a filha, 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 eu sou a filha. Calma, mamãe. Mamãe, o senhor não tem a cama, só pisou em merda aí, ó. Mamãe. Eu não sei. Se eu ligue de novo. Liga, 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 liga. Pensa uma mulher bruta, né? É ignorante. É horrível. Deixa a mão. Alô. Alô, dona Natalina? Fala. É, é Robert Ball que tá falando. Quem é Robert, quem que é o c***, Robert Ball? E tá querendo comer uma raposa, velho. Você é seu sexo, viado, cônico. Ela dá c***, rapa, c***, quenga, tô de sério. Ei, que é isso, eu quero o seu homem. Parabéns, Peloa! Parabéns, Peloa! Lá, 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 lá. Parabéns, Peloa! Eu não sei, não, mamãe. Até eu tô vendo agora eu safinar, viu, mamãe? Não sabe, meu filho. Safene não, meu filho. É melhor ligar de novo, mamãe, ou não? É melhor ligar de novo. Pra ver ela com raiva. A senhora é masoquista. Mamãe é operadora. O mestre é uma senhora, eu tô vendo aí, é uma senhora de maligna. Maligna é o satanás. Mamãe tá muito esculhambada. Alô? Alô, quem fala? É o mestre. Mestre Choca? É. Opa, pra começar. Tá tudo bom. Me digam, eu perguntei, dona Natalina, vocês mataram a raposa Choca, o couro dela vai ficar onde, hein? Sabe onde ela vai ficar? Hã? No olho do seu c***. É, por quê? Por quê? Aí, aí o safado tem um respeito, viu? Eu também me respeito, porque você tem uma vergonha. Eu sou cliente, sabe nem quem tá falando. Eu quero saber disso, eu quero saber se ele me respeito. Cadê a raposa? Tá aqui, no seu c***. Aonde? No seu butico. Ei, uma raposa só, quer ver? Você é um fresco, rapaz. Tô conhecendo a tua fala, tu sou um fresco. Olha, bem quieto disso, vamos cobrar bem caro pela raposa, aquele negócio de safadinho. Safada é você, filho de raposa. Mas você é raposa aí, ela é valente, é? Chega pra aqui porque nós sabe. Resolve aqui, vem tu e... Dê teu nome aí pra eu ir lá na tua casa. Ei, conta um espetinho de raposa, hein? O espetinho do meu tanto e o olho do seu c***. É o que, homem? Parabéns pelo ar! Para lá! Parabéns pelo ar! Parabéns pelo ar! Ei! Tá impenso, mamãe, relaxa, que você tá com a musculatura muito nervosa. É, mamãe. Não tô nervosa, não. É porque a senhora tá sendo muito esculhambada. É, mamãe é marina. É, mas eu já chorei, já desabafei, tá bom. Eu botei tudo pra fora, né, mamãe? Até o vídeo que botou toda a boca fora, tá até o cartil do vídeo. Aqui não, não. Não saia daqui, não. Já, já tem as franjas mais engraçadas das pegadinhas, já, já. E tem também as perguntas para o mestre. Já, já. Pegadinha do moção. Pegadinha do moção. Pegadinha do moção. É melhor não ligar, porque pelo jeito vão lhe esculhambar. Ligue não, meu filho, pelo amor de Deus. Mamãe, peraí, peraí, tira os pés da parede, mamãe, peraí. Ave Maria. Moção, corre isso de você ficar órfão. Não, não tira os pés, não, faça a parede de perto dela. Atenção, vamos aqui se concentrar. É, não, não. Pra que a gente esculhambarçando não chegue até nós. Já certo. Olha, não. Vamos ver aqui, que agora eu vou lhe dar aqui. Perto da mamãe, uma caquinha. É, é, tu que tá perdendo nós, gente. É natural. É, eu pensei que era um gambá, mas não é não. É natural dela. Eu tô bem cheirosinho. Isso é uma mãe? Qualquer cidadão pode dar um cheiro aqui. Isso vai, ela dá dois palmos, pô. Isso que ela madurece, bocate de banana, não sei. É, é demais. Eu coloquei muito. Melhor que carbureto. Tá vendo que carbureto. Alô? Alô, Leonardo? É. Tudo bom, seu Leonardo? Tudo bem. Como é que o senhor tá? Tô bem. Me diga uma coisa, é que eu tá querendo tirar uma dúvida com o senhor, o senhor tá ocupado agora ou não? Eu? Sim. Não, não. Era uma orientação que eu tava querendo do senhor. Hein? Eu digo, é uma orientação que eu tava querendo do senhor. O senhor podia me dar uma orientação? Não, não. Porque eu não sei nem quem é você. Não, mas eu lhe conheço, Leonardo. Não é Leonardo Neves, né? É. Então. Diga. É o seguinte, Leonardo. É o seguinte, eu trabalhei muitos anos de motorista. Eu era caminhoneiro. Sim. Aí, agora a gente conseguiu vender um caminhão e comprar um terrenozinho aqui. A gente tá querendo plantar. Aí, como eu nunca plantei, eu tava querendo essa orientação do senhor, como é que podia ser, como é as coisas assim, do plantio do feijão, como é. Feijão, marcaçó? Sim, é. É, feijão é muito fácil trabalhar com ele. Mas por isso que eu tô ligando, Leonardo. Porque eu nunca trabalhei aqui nesse ramo. Era caminhoneiro. Aí, a gente tá com um terrenozinho agora aqui, eu tava querendo orientação sua. É na vás, é? Ah. Feijão a gente planta na vás, assim, de dois em dois metros. E quanto na cova? Quatro caroços. Máximo cinco. No máximo cinco, né? É, porque às vezes falha, né? Eu queria continuar com o senhor, senhor Leonardo, pra lhe pagar, pro senhor ficar orientando o pessoal que vai trabalhar comigo, sabe? Aonde é? Aí, é o seguinte, eu tava querendo ver com o senhor, porque o senhor ia lá, ficava orientando o pessoal. Qual é o lugar? O senhor me disse o seguinte, rapaz, você pega uma pessoa experiente, fala aí com o senhor Leonardo, já tem experiência já no ramo? Sim. Eu disse, não, o senhor vai botar um negócio aí, vai botar tudo a perder, porque não sabe lidar com agricultura, não. Eu sei. Aí, senhor Leonardo, e a parte do adubo, como é que faz, hein? Rapaz, a polverização, quando depois que tá, se der a praga, né? Uhum. É o, é o, é aquele, o RIDOL 60, é. Quanto é bom? Polveriza, né? Através de polverizador. Mas é aquela bomba manual, né? Manual, é. E tem no marco, nós já sabem, né? Eu sei. Aí, senhor Leonardo, outra coisa que a gente tá querendo ver, pra aproveitar o tempo, o espaço do terreno, eu não sei se pode, qual é outra coisa que a gente podia plantar junto com feijão também, pra ir adiantando? É que o pessoal planta milho, né? Eu sei. Pode misturar com o milho, não querendo plantar o milho separado, um laço de feijão, outro de milho. E pode ser assim? Pode, sim. Sem problema, não? Não. Por quê, hein? Uma pessoa querendo plantar separado do feijão, né? Sempre não bota na mesma cova o milho, né? Eu sei. E a distância, é quanto assim? Porque eu não sei, não. A distância do milho pro feijão. Milho é metro e meio, no máximo. Na vasa, que é uma terra vistosa, né? Uhum. E na semeadeira, se for plantar, a semeadeira é quem sai plantando, né? Pode ser assim, sem limite. E me diga uma coisa, e pra aguar, como é que a gente faz? Ah, aquilo é, aguarda é baldeado, né? Como assim? Faz os baldos, os canteiros, tipo um canteiro. Aí vai botando água, a água vai descendo. Vai descendo e abrindo pros outros. E se tiver muita água assim, é aguarda demais, hein? Não, não é aguarda demais, não. Porque aquilo você bota num canto dos baldos, ela vai caminhando até chegar ao final, você vai parando lá a quantidade d'água, né? Não é pra inundar, não. Não é pra encher de água, não? Não, aquilo, o canteiro, o baldo grande, né? Que você vai plantar, aí ele vai aguando, vai aguando até você diminuir as águas e no final fica todo mundo aguado. É, aí fica as plantas tudo fininhas, né? Fica tudo beleza, né? Mas precisa arar o terreno, né, ou não? Não. Se até já foi arada, cortada, né? Eu te disse que mexeu lá, mas foi só com enxada só. E pode sim também, depende, né? E fica bem aradozinho, com enxada? Fica cortadinha direitinha. Será? Fica. Ô, Leandres, me diga uma coisa, não pode deixar o gado entrar dentro da roça, não, né? Não. Por quê? O gado não come, né, pai? O gado come feijão. Hã? Eles comem a planta do feijão. Animal como, bode, tudo como. Ah, eu pensava que comia só milho, essas coisas. E conversa. Mas eles comem aquela planta do feijão, da planta que eles comem. Dá. Não, eu não sabia, não. Ora mais, cego. Pois é. Continue lá seu trabalho, lá. Tá certo. Mas é Leonardo Neves, né, que tá falando comigo? É. Mas o senhor tem um nomezinho, é Cara Seca, né? O nome pessoal lhe chama. É o seu. O seu nome é Cara Seca, né? É o seu. Ué, teu sobrenome, tá? Cara Seca. É o seu. Cara Seca. O senhor ajudando. Chamou de novo. Diga. Vamos ao Cara Seca. Sua mãe, cara. Eu respeito. Eu respeito o quê? Porque você não me respeita. Ah, respeito o mais velho. Sua mãe, cara safado sem vergonha. Cadê o Cara Seca? É um buraco seu c***. Cama ela aí, fama. Apenas levar mais de novo, minha música é uma besta. Não, meu filho, que é uma besta. Não, meu filho, que é a audiência. Não, não, meu filho, que é o cara todo esclamando, moça. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, fala, fala. Fala, 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 fala. E que que você tá clamando também eu com o nome, filho? Não, não, teu nome não é cara seca, meu? Ai, que f***, f***, rapaz. Cara seca? Parabente goáááá. Parabente goáááá. La, 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 la. Parabente goááá. Opa Nézão, é muito pegadinha. É muito pegadinha. Agora tem as frases mais... ALÔ! Alô? Alô? Diga. Ei, cadê a cara seca? Você sabe quem é a cara seca? Não é Leonardo, não é a cara seca. P*** que lhe pariu. Hein? Sabe quem é p*** que lhe pariu? É um respeito, viu? Ah, respeito não, você tá ligando aí e exclamando cá? Esclamando não, eu tô chamando cara seca. Tem cara seca nenhuma. E pariu a cara seca. Vamo a cara seca aí. Safado, Serena. Basta sua cara. Cadê a cara seca? Bota uma assaia e eu tô pra fazer programa. Tem que fazer não, que eu tô na minha casa passando trote? Vamo a cara seca. Tem vergonha, bicho cachorro. Tu também tem a cara seca. Viado safado. Bicho cumbada. Cara seca. Entra a c*** sua mãe. Cara seca tá com medo e bota vocês pra atender, né? Safada. Bota uma assaia pra fazer programa. Vamo a cara seca aí, vai. Fala, fala moção. Minha mulher é tão maga, que quando ela veste uma roupa, fica igual a bandeira de pirata. Só tem pano e osso. O fenômeno está no ar. Fica assim a solução. Liga lá. Eita, bicho, que é só daquele jeito. Liga lá. Eita, pressão demais. É o seguinte, agora eu vou ligar pra calota. Liga lá. Calota, você pegando na minha biloca. É a doção. É a bola de gol. Eu vou fazer uma transferência de espírito, sabe? Colocar um espírito selvagem na pessoa dela, que ela é muito calma. Aí vira, olha. Eu quero um espírito de um porco. De um porco. De um porco. De um porco. Homem. 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 Alô. Alô, dona Carlota. É. Dona Carlota, a gente é aqui do centro. A gente morava em outro bairro, mas agora tá no centro e a gente tá retornando a ligação da senhora com um pedido sobre uma transferência de espírito. Eu? Sim. Eu não. Eu não liguei, não. A gente queria saber só as coordenadas pra saber que tipo de espírito, de alma a senhora quer que a gente transfira, entendeu? Olha, eu não sei o que tá acontecendo não, porque eu nunca liguei pra mudar de espírito, pra trocar de espírito, não sei nem o que é isso. E como é que tem o seu nome aqui, Carlota? Ah, pois eu não entendo como foi isso, porque eu não lembro que eu fiz esse pedido nunca, na minha vida. Hum. Eu não sei nem se existe esse negócio de troca de espírito, sei lá o que é. Hum. Eu não sei não, eu não sei não, eu nunca fiz isso não. Eu sei que no seu pedido diz que a senhora gostaria de trocar de espírito e pegar o mais agitado assim, que fosse mais da bagaceira, porque a senhora é muito calma. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Hum. Não, eu não sou calma, eu sou muito nervosa, muito estressada eu. Hum. Jamais eu ia querer ficar mais agressivo, então eu ia sair pegando o povo e fazendo ser nem o que. Será? Jesus Cristo, eu não sei o que tá acontecendo não, porque eu não fiz essa ligação não. Hum. Eu não sei nem onde, nem se existe isso. Como é que troca esse espírito? É sim, a gente faz a transferência do jeito que a pessoa quer. A gente tinha até encontrado um, tava muito difícil, tava de falta no mercado, era um espírito de guerra, né? Troca tudo, já foi os traficantes, já alterou bastante, deu muito trabalho a polícia e hoje tá aqui esperando a senhora. Santo Deus, não meu filho, eu não sou agressiva, eu não faço mal pra ninguém. Hum. Graças a Deus, agora eu sou uma pessoa assim, estressada, nervosa. Hum. Sabe, ansiosa. Hum. Eu sou uma pessoa assim. Hum. Deus tem misericórdia. Mas como é que podem as pessoas fazer uma coisa dessas, hein? Hum. Será que usaram o meu nome e fizeram isso? Ai, pode entrar, Dona Carlota, a gente já pode dar entrada já nessa transferência do espírito e depois a senhora se acerta, se prepare que hoje a noite ele baixa aí, viu? Deus que me livre, eu quero transferir meu espírito em nada. Meu espírito foi Deus que me deu e é assim que eu vou ser até quando Deus me levar. Ah, eu percebi, a senhora deve estar com pouco dinheiro. Vamos agora pra uma promoção, que acabou de entrar nessa promoção, a gente acabou de receber o espírito de uma galinha caipira, vai dar certinho na senhora. Ó, Deus me livre, você tá até com palhaçada já isso. É palhaçada. Olha. A galinha é louca. Não é caipira, né? Tem todas as qualidades de galinha, mano. Caipira é mais forte, né? Tem a rodilã. A rodilã. A rodilã, pergunta ele aí que conhece. Tem o que mais fora a rodilã? Tem aquela gogó de sola. Na inuna. Sério? Tem mesmo. Tem a rodia. A rodilã, gogó de sola. É rodilã. A matriz. É rodilã. E a pedreice. E a pedreice. E a pedreice. Hehehe. Homem, homem, homem. Tu é doida que eu pareciso de... Carnota. É cara. Homem, homem. Homem, homem, homem. Alô. Alô, quem fala? Quem tá falando? Pergunte aí a carnota se ela vai tirar a transferência. Que transferência? A transferência do espírito de uma galinha pra ela e o seu espírito de uma perua. Oi, vá procurar o que fazer, senão eu vou botar um processo em você, viu? Diga, guluguru. Tem o espírito de uma perua. O ruim do espírito de uma perua é no Natal, tá aí, mole? Eu não vou, não vou nada, pessoal. Olha, eu tô gravando o seu número aqui e vou entregar pra justiça, viu? Se você não tem o que fazer, aqui todo mundo é ocupado. Vá procurar o que fazer e tirar seus demônios que você tá cheio, viu? Ó, se pegar o espírito da perua, cuidar que o Natal vai chegar. Vá pro inferno, seu irresponsável. Eu tô com o seu número aqui, eu vou entregar a justiça, viu? Vale baixo pra não assustar os espíritos. Vale baixo não, você não tem o que fazer, vá procurar. Porque aqui todo mundo tem o que fazer. Quem nunca viu você ligar pra estar dos outros pra estar dizendo essas liberdades? Eu tô me dando liberdade, se respeite. Se respeite você que eu não tô ligando pra você, você que tá ligando pra mim. Eu vou botar o espírito de uma cabra em você, por ser galete. Bota em você que deve estar endemoniado. E seu número já tá gravado, viu? E eu vou entregar o delegado pra descobrir quem é você. Vou botar o espírito de porco em você. Você tá com o espírito do cão, você vai botar na f*** na sua mãe. Ingeridão. Cabe mamãe, você é tão bom. Que coisa é joia. Pegadinha do moção. Moção, moção, moção. Moção, moção. O rei da fuleira, gente. Caboré de aço. O helicóptero do moção. Trânsito agora dentro do supermercado com a repórter Sandra Eisberg. Olha moção, muito trânsito aqui dentro do supermercado, gente fazendo fila dupla de carrinhos no caixa e clientes dobrando na sessão de enlatados sem dar seta. Lembrando que se você vier da sessão de higiene no sentido padaria, evite o corredor de hortifruti e venha pela sessão do feijão, que está sem trânsito. O preço que está também não tem ninguém. Daqui a pouco o troço no maço grosso do sul. Lá, u, 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 u. Caboré de aço. Você informado com clareza. Cabocinha, solucão. E agora para de novo, fazendo despedida de solteiro na casa dela. Eita. Até espanto, acasalamento. Mãe, despedida de solteiro é de família, assim, ou ambiente? É de família, depende, né? Depende do ambiente, né, mãe? A gente tem o dia, né? Eu não sabia que tá aí. Homem, homem, homem. Ei, não. É o dia. Homem. Alô. Opa, tudo bom? Quer falar com quem? Queria falar com o Dona de Nova. Eu queria falar com ela. Não, sou eu, organizador de uma despedida de solteiro que a gente combinou com ela pra fazer aí. Aqui? Sim. Aqui não. Aqui não tem nada de despedir, não. Mas a gente já falou com ela pra separar o lugar. Aqui não, meu filho. Aqui não. Você trabalha aí, é? Eu moro aqui. Sou mais de novo a dona da casa, então eu combinei com ela. É só eu, dona da casa, meu filho. Hum. Esquerra de bênçãos, que não é salão não, pô. Mas a gente combinou a despedida aí, com banda, mulher, homogia, até os filhos dela vão poder entrar de graça. Aqui não, meu filho. Ela não tem nem filho aqui, porra. Hum. De quem? De quem? Vai ser de noivo, da despedida de solteiro que vocês alugaram? Eu não, eu não aluguei nada, pô. Eu não aluguei porra nenhuma. Tá ficando doido, é? Não, eu combinei com o de novo, porque é assim, a festa, é assim, o ambiente, os tipos de estampilés, furanço de couro, tá entendendo? Ó, liga pra outro lugar que tu errou de bico lugar, tá? Amigo, por favor, não leva a mão não, porque eu já combinei com todo mundo essa festa que eu falei com o de novo, só pra confirmar, por favor. Pera aí, pera aí. Ah, passa aí. Ah, tem um monte de amulsa, né? Alô. Ô, pode não ver, tá certo, né? Despedida de solteiro aí, tudo confirmado? Ô, querido, olha, preste bem atenção. Eu não aluguei nada, eu não liguei pra ninguém, que eu não tô sabendo despedida de solteiro de ninguém aqui, tá bom? Mas já foi freitado, hein, senhora? Já pra Ipaí, já combinaram com os amigos de novo, compraram vaselina, já tá tudo certo. Ah, mas não é aqui, aqui na minha casa, não. Você deve ter ligado pro telefone errado. Não sei o lugar que a gente pagou da sua casa, já tá incluso o striptease que você vai fazer. Não, só se for a sua mãe que vai fazer. Ai, mãe, é séria, viu? Eu também sou. Agora sei. Agora sei. Agora sei. Ah, que amado, por isso que eu não ia de novo. Striptease, mano. Alô? Ei, contente de novo, a cobra não é lugar da casa, o ministro precisa. Oi, peraí que eu vou chamar meu pai, aí ele resolve pra dizer quanto é que ela cobra, viu? Tá, tá sabido, eu te dei um desconto. Alô? Ô, comigo, já tem como deixar as cais na geladeira e os quartos abertos pra gente entrar? Mas, rapaz, isso é muito insistente, né? Não, insistente não. Ela é que ligou pra mim pra alugar casa e eu que não queria. Foi não, ninguém aqui ligou pra você não, cabra safada. Ligou. Viu? Aqui é uma casa de família, aqui é uma casa de família. Respeito. Olha o respeito, caralho. Aqui é uma casa de família, você veja o que é que você tá dizendo, viu? Respeito. Respeito não, rapaz, nem te conheço. Parabéns. Ai, que jeitinho do morante. É animal. Ó porra, um bruto. É, por isso que eu não luto. Ai, já chamou. Desceram bala. Home, homem, homem. Alô? Ei, tu também vai fazer esse tripetise junto com o Dinalva? Cada safado vai ligar pra sua mãe, seu filho de uma... Seu freco safado. Tu vai usar o filho dental? Safado. Eu tô? Safado. Tá bem, eu vou ligar pra polícia, viu? Safado, pra você deixar tá ligando aqui. Eu tô com o Bina aqui, eu sei quem é, viu? Mas tu sabe quem é, dá um desconto no tripetise. Vou ligar, viu? Eu sei quem é, eu tô com o Bina, tá? Tá. Tocou o Bina? Tchau. Será que o Bina tocou? Tocou o Bina. Esse tchau foi de coração, mamãe? Ela realmente quer dizer tchau? Foi mal, foi mal. É o Bina. Tá fumando meu, mano. Muito desanimado o tchau dela. Vamos, vamos, vamos. Alô? Ai, como finalmente uma pessoa que bem, eu exijo respeito, tá vindo? Respeito de quê, cachorro? Ó, a mulher me tratou tão mal, viu? Com a mulher. A mulher tinha alugado a casa pra gente fazer uma festa aí. Fazer festa aonde? Aí, de nós organizar despedida de solteiros, só com os parados. Oi? Oi. Deve eu falar pra ficar com sua mulher e sua mãe, filho de rapaz. Corre, safado. É isso, amigo. Respeito, bandido. Aqui é casa de família, bandido, safado. Mas, gente, é tudo família, entendeu? Você tem régua na sua cara, rapaz. Respeito a mulher de idade, bandido. Pois de novo, eu disse que ia ficar de top left, só de tamanho. Eu vou lhe entregar o que é que tem, viu? Tá escutando tudo o que você tá dizendo, viu? Vou da faca de você. Pois é, se eu disse que foi de novo, é que me ligou. Ela que ligou o que, ô, bandido. Ligou de história, é tudo pra ela. Achou! É isso, amigo. Que diabo... Corre, safado. Não sei do seu pai. Olha, eu sei do seu pai. Parabéns, eu vou lá. Parabéns, eu vou lá. Lá, 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 lá. Parabéns, eu vou lá. Já tá lá. É a música. É a música. É a música. Só tá pensando o que é. É um som simples, social, criativo, com democracias e com atividade norte-americana. É o seguinte, eu vou lhe dar pra guionis. Liga lá. Vou lhe dar pra dizer que ela fez inscrição pra ser bombeira voluntária. Incêndio monstro, aí chama ela pra estar no meio do fogarelo, ter que entrar dentro de um prédio pegando fogo. Apagar incêndio com urina. Olha ela. Ela é conhecida como bimba. Bimba. Será, hein? Alô? Alô. É a Dione? É. Dione, eu tô ligando sobre uma inscrição que eu queria saber se você fez algum treinamento. Não, meu amigo. Treinamento de quê? Não, a gente quer saber o treinamento que você tem com fogo. Que é pra ser bombeiro voluntário. Mas você tem alguma experiência com fogo, com vazamento de gás, com chamas. Tá entendendo? Eu acho que eu não posso não, porque eu não escrevi não. Pois tá aqui, Dione, que você se inscreveu pra ser bombeira voluntária, pra pagar incêndio em presídio, trabalhar de meia noite e Dione. Ah, pô, não foi não, meu amigo. Não foi eu não. Eu não posso falar nada disso. Tá. Mas Dione, se você não podia, pra quê que foi se inscrever? Eu não me escrevi não, meu amigo. Toda gente não me escrevia. Eu nem sei nem o que é isso, que eu não fui nada. Eu vivo dentro de carro direto. Você não tá entendendo o que é não? Eu tô entendendo, mas eu não me escrevi não. Eu não saio de carro pra campo nenhum, eu vivo só em casa. Eu não fiz carreira no momento nenhum. Mas você não ligou pra cá, Dione, pra ser bombeira voluntária? Eu liguei pra onde? Eu não liguei pra campo nenhum. Que número é esse aí? Você não tá aqui. Você ligou aqui pra central, se inscreveu e tudo. Não, eu liguei não. Eu não sei se eu não liguei não. Dione, você tem algum equipamento contra incêndio, mangueira, capa, chapéu, bonéu, alguma coisa? Tenho nada. Tenho nada aqui na minha casa. Tenho nada. Eu não tenho nada, eu não escrevi nada, eu não tenho nada. Ai, marido, como é que tu liga pra cá, Dione? Não é coisa séria dessa. Se inscreve pra ser bombeira voluntária e agora tá dizendo que não tem tempo. Meu amigo, eu não liguei não. Tô dizendo assim, eu não liguei. Eu não tô dizendo que não liguei porque eu não liguei. Se eu tivesse ligado, eu tinha que ligar. Ai, me desculpe, Dione, mas isso tá aparecendo. Você troque. Tenho nada. Deixa eu falar com ele. Tenho nada aqui. Eu não liguei. Se eu tivesse ligado, eu tinha que eu liguei. Mas eu não liguei. Eu juro por Deus, mas eu não liguei. Peraí, deixa eu falar. É, mas o problema é esse, Dione. A gente separar uma vaga pra você. Hoje tinha um teste no posto de gasolina em chamas e você se inscreveu e agora não quer mais. Se eu tô dizendo que eu não liguei, porque eu não liguei. Eu já tô me irritando já. Deixa eu falar com ele, mas... Mas quando eu ia fazer uma casa da fome, eu ia ter que abrir a minha casa direito. Eu ia cuidar da casa dos outros. Mas não é pra cuidar da casa dos outros, não. É pra apagar fogo. Eu sei, não é pra apagar fogo. É um compromisso. Como é que eu ia ter esse compromisso com a incêndia? Ótimo, eu vou lhe dar uma chance. Mas se você apagar um incêndio aqui, curina, eu vou botar no seu macacão seu nome, Bimba, né? Não é Bimba, né? A sua, no seu, no seu... Se eu pediu a... Bombeira Bimba, eu respeito. Bombeira Bimba. Bimba. Ok, mas se você apagar um incêndio, ele chama curina, né? E que é a rejonha? Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Alô? Alô, bombeira Bimba, tem um incêndio agora urgente, venha. Ô, amor. Eu vou ligar pra polícia, viu? Vou pegar na lista de número, viu? Bombeira Bimba. A bombeira Bimba vai pegar pra lá, foi. É, 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 é. Incende a pessoa. Imediatamente, se prepare, bombeira, bimba. Ai, não vem, é, pessoa. Eu não vou dar no rumo. É horrível. Porro bruto. Opa, gata. Será, hein? Será que é pior? E nós? Tá jarará. Homem. Bimba, chamou-me? Homem. Homem. O porro bruto. Alô, quem é? Chama a bimba, por favor, por favor. Chama quem? Bombeira bimba. Ela tá aí? Olha dentro do c... Seu fuleraje. Viado safado da mulher. Tu c... No c... Viado totalito pra dar o c... Né, corno, véi? Eu tô bombeira. Tu é um viado, né? Bicho, véi, raio desse c... Véi, fuleraje. Tô mais bimba. Tu não fica ligando pra casa dos outros. Não, viado safado. Vai desse c... Véi. Eu não gosto de falar com essas magas curiosas por conta disso. Ó, e eu não gosto de falar com ninguém por causa disso, ó. Corno, véi. Não fica ligando pra casa dos outros. Não, viado amonservado. Tu quer dar o c... Vai dar o c... Vai na rua, fuleraje. Eu quero falar com o bimba. Viado, véi. Cala a boca. Cala a boca. E erre meu número. Não fica ligando pra minha casa, não. Senão eu vou rastrear esse número aí. E você vai se f... Seu fuleraje. Sai do telefone. Vai chamar bimba. Ó, eu tô ligando pra polícia agora pra rastrear esse número, viu? Safado. Cadê o bimba, hein? Fuleraje, véi. Corno, véi, amonservado. Vai desse c... Véi, viado, véi. Ah, fica me esculambando, mas viu? Ligando pra mim, ó. Eu tô ligando pra tu, fuleiro. Tu liga pra minha casa e fica com esses vícios. Eu só quero tu quando eu tô bíboa. Ai, dá essa rodovê arrombada, corno, véi, safado. Me insista, não, viu? Vai, dá essa rodovê, corno, véi. Eu vou mandar bimba apagar seu fogo com a mangueira. Viado, véi. Ai, queima essa rodovê no asfalto, corno, véi. Ih, bimba. Viu, seu f... Véi. Agora eu vou ser um viado fracassado. Não liga pra minha casa mais, não, seu otário. F... Sua cara de bimba. Ai, queima, né? Tiga, tri, na produção. Tiga, tri, na produção. Tiga, tri, na produção.